Aqui vem o Boom Shakalaka! Então eu selecionei 6 jogadores da NBA e mais alguns bônus no final, que tem esta carreira artística na música, alguns deles com álbuns lançados, alguns deles com apenas alguns singles, mas todos eles em comum tem essa paixão pela música como um hobby em paralelo às suas carreiras de jogador de basquete profissional. Aí vai! Número 1, Damien Lillard. Lillard utiliza o nome artístico Dame Dola, que é uma sigla para Different On Levels The Lord Allows, numa tradução livre, diferente em níveis que o Senhor permite. Dentre singles e outras participações, Lillard tem 3 álbuns lançados até esse momento, The Letter O, em 2016, Confirmed, em 2017 e Big Dola, em 2019. Saibam que a música não é algo recente na vida de Damien Lillard e que ele faz rap desde muito antes de se tornar um jogador profissional. As cenas que vocês estão vendo são do All-Star Game de 2020 em Chicago, quando Lillard, lesionado e fora do jogo, se apresentou no evento. Número 2, Marvin Bagley. Segunda escolha no draft de 2018, o jogador do Sacramento Kings atuou em apenas 114 partidas nas três temporadas em que está na NBA. Lesões à parte, Bagley tem uma carreira musical sobre a alcunha de MB35. O primeiro álbum, lançado em 2019, se chama Big Dreams, com Jota, e em 2020 veio o seu segundo álbum, On The Way. Bagley, inclusive, tem uma rixa musical com Damien Lillard, que inclui provocações em letras de músicas e também nas redes sociais. Enquanto Bagley lançou a música Checkmate, onde na capa do single ele fez uma montagem com a cara do Damien Lillard em uma criança, Damien Lillard lançou a música Marvin, cuja capa é a cara do próprio Marvin Bagley. Número 3, Victor Oladipo. O armador que já está no seu terceiro time nessa temporada, o Miami Heat, tem uma carreira musical voltada mais para o R&B. Deepo também tem dois álbuns lançados, Song For You, de 2017, e V.O., suas iniciais, de 2018. Yo, estamos no estúdio, eu praticamente venho aqui, quando eu só tenho que tirar minha mente de coisas, nós todos temos nossos hobbies que fazemos. O videoclipe de mais sucesso, de Victor Oladipo, é a música Unfollow, que tem mais de 3 milhões e 300 mil visualizações no YouTube. Número 4, Lou Williams. O eterno sexto homem, que está de volta à Atlanta, sua terra natal, é outro que se aventura no mundo da música. Seu single Rebound, lançado em 2019, tem videoclipe, mas com apenas 16 mil views no YouTube até esse momento. Na descrição do vídeo, há promessa de um futuro trabalho chamado Underground Goat, mas após procurar pela internet sem sucesso, concluí que ele não foi lançado até hoje. Número 5, Shaquille O'Neal. Possivelmente o precursor de todos os jogadores rappers, Shaquille O'Neal tem 4 álbuns de estúdio lançados. Shaq Diesel, em 1993, com 1 milhão de cópias vendidas. Shaq Full That Return, em 1994, com 500 mil cópias vendidas. You Can't Stop The Rain, em 1996, 207 mil cópias vendidas. E Respect, de 1998, com 104 mil cópias vendidas, além de outras duas coletâneas. Além dos álbuns de estúdio, Shaq lança singles, até os dias de hoje, incluindo Ultimate e Tear It Up, em 2020. No álbum History, de Michael Jackson, lançado em 1995, o Shaq participa como cantor convidado na música Too Bad. Número 6, Iman Shumpert. Shumpert é outro que investe na carreira de rapper, com o nome artístico de apenas Iman. Ele tem um EP lançado em 2018, chamado Substance Abuse. E em setembro de 2020, lançou também uma mixtape chamada Joyride. Esses são todos os jogadores da NBA que são músicos? Não, lógico que não. Se a gente pesquisar, podemos encontrar, por exemplo, Aaron Gordon. Lonzo Ball. Andrew Drummond. E até Kyrie Irving cantando. E aí, alguém de vocês acompanha a carreira musical de algum desses jogadores? Se sim, de qual? Ou então de algum outro jogador que eu não citei no vídeo? Digam aí nos comentários que eu quero saber. Muito obrigado a quem assistiu a mais esse vídeo aqui no Bunchakalaka. Quem não é inscrito no canal, se inscreve, aproveita e dá like nesse vídeo pro YouTube entender que esse vídeo é muito legal e mostrar pra todo mundo. E nos vemos no meu próximo vídeo aqui no Bunchakalaka. Valeu!